Livro A Conjuração Anticristã Monsenhor Henri de la Sous Capítulo 68 Voz da Santa Igreja No momento em que se punham os princípios que deviam conduzir à atual situação, Santa Gertrudes, abadesa beneditina de réu Delphi, recebeu através do apóstolo São João as primeiras manifestações da bondade e das misericórdias infinitas do Sagrado Coração, a fim de que a devoção que nós lhe votássemos nos auxiliasse a suportar nossas provações e a guardar-lhes o término com confiança. É coisa notável que o ofício do Sagrado Coração esteja repleto de promessas não somente de misericórdia, mas de um futuro semelhante ao acima descrito pelos amigos de Deus. A missa, no seu entróito, inicia com essas palavras O Senhor terá piedade de nós segundo a multidão das suas misericórdias, porque não foi por seu coração que Ele nos humilhou, e Ele não rejeitou os filhos dos homens. O Senhor é bom para aqueles que operam nele, para a alma que o procura. Salmo Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e as celebrarei de geração em geração. A epístola é tirada do capítulo 12 de Isaías E dirás naquele dia Eu vos louvo, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque o Senhor é minha força e o objeto dos meus louvores. Ele foi a minha salvação. Tirareis com alegria a água, as graças divinas, das fontes da salvação, as chagas do Senhor. E direi naquele dia Louvai o Senhor, invocai seu nome. Fazei que suas grandes obras sejam conhecidas entre os povos. Proclamai que seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Que isso seja conhecido por toda a terra. Exulta de gozo e alegria, habitante de Sião, porque no teu meio é grande o Santo de Israel. Nas matinas, a segunda e terceira lição tomam do capítulo 26 a sequência dessas promessas. Naquele dia, cantar-se-á este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a Santa Igreja. Ele, o Senhor, porá a salvação nos seus muros e antemuros. Abri as portas. Deixá entrar a nação justa que guarda a verdade. Ao coração constante, assegurais a paz. A paz, porque Ele confia em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é o rocheiro dos séculos. Ele humilhou os que habitavam nas alturas. Destruiu a cidade soberba. Derrubou-a por terra. Reduziu-a ao nível do chão. Ela é calcada aos pés, sob os passos dos indigentes. O caminho do justo é reto. Vós, aplainais, a senda do justo. Assim também nós esperávamos, Senhor, na senda dos vossos julgamentos. Vosso nome e vossa memória constituíam todo o desejo das nossas almas. Minha alma vos desejou durante a noite e dentro de mim meu espírito vos procura, porque quando vossos julgamentos se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Que cântico mais verdadeiro poderá ser colocado nos lábios da Santa Igreja no dia seguinte ao do triunfo que lhe está prometido a entrada da era da paz e de prosperidade de que a Divina Misericórdia do Sagrado Coração deve obter-lhe? Todos os anos a Santa Igreja a pede por seus desejos na liturgia. Desde o primeiro dia do Advento, ela começa seu ofício com este convite. Vinde, adoremos o Senhor, o Rei que deve vir. Durante todo esse tempo, ela nos dá como lições da Sagrada Escritura as profecias de Isaías. eis as passagens que ela escolheu. Sobre o cume dos montes será fundada a montanha da casa do Senhor, a Santa Igreja, e ela se elevará acima de todas as colinas, e todas as nações, aí acorrerão em multidão. E os povos irão em grande número e dirão, Vinde, subamos a montanha do Senhor e a casa do Deus de Jacó, e Ele nos ensinará seus caminhos, e nós caminharemos nas suas sendas. Naquele dia, o descendente de Gessé, o Messias, será arvorado diante dos povos como um estandarte. As nações oferecer leão suas preces e seu sepulcro será glorioso. A terra está repleta do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O Senhor fará para todos os povos, nessa montanha, a igreja, um festim de carnes deliciosas, um festim de vinhos preciosos, a doutrina e os sacramentos, particularmente a Eucaristia. E Ele quebrará, sobre essa montanha, a cadeia que estava fechada sobre todos os povos, e a teia que o inimigo urdia sobre todas as nações. Que a Santa Igreja entenda essas palavras como relativas ao reino social de Nosso Senhor. É coisa que parece indicado nas antífonas e reponsos que ela própria compôs para acompanhar, no ofício, a leitura da Sagrada Escritura e a dos santos. Desde o primeiro domingo do Advento, ela comunicou aos seus filhos aquilo que ela contempla em meio às trevas deste mundo. Ela vê chegar sobre as nuvens do céu o Filho do Homem, seu divino Esposo, não para julgar os mortais, mas para reinar, não para reinar unicamente sobre as almas individualmente consideradas, mas para estabelecer seu império sobre todos os povos, sobre todas as tribos e sobre todas as línguas do universo. Eu olhava a visão de noite, e eis que o Filho do Homem vinha sobre as nuvens do céu, e foi-lhe dado o reino e a honra, e todos os povos, tribos e línguas o servirão. Mais adiante, ela exclama, Sim, ele virá, e com ele todos os seus santos, e nesse dia a terra refugirá com grande luminosidade, e o Senhor reinará sobre todas as nações. Ele dominará até os últimos confins da terra, e todos os reis o adorarão, e todos os povos o servirão. Ó, vede como é grande aquele que vem para salvar as nações. Ete, dominus veniet, et hominis sancti Iesus, cum eu et erit in die, illa lux magna, et reginabit dominus supergentes, dominatur usc ad terminus orbis terrarum, et adorabum eum hominis regis, hominis gente serviente ei. Quando, pois, desde a origem do cristianismo, a Santa Igreja viu algum dia esses desejos se realizarem, eis dezenove séculos, que por toda a terra e em todos os lábios de todos os que cantam em seu nome o ofício divino, ela faz ressoar com uma confiança inabalável essas humildes súplicas. Vinde, Senhor, e não tardeis, vinde reinar sobre todas as nações da terra, que desde então não invocarão senão a voz. O radix, gessé, quengentes, deprac buntur, venidjan nolli tardare. Mas não é somente durante o advento que a Igreja exprime essas esperanças e esses desejos. Todos os dias do ano, quase sem exceção, nos albores do dia, os monges cantam e todos os sacerdotes, recitam o Salmo 66, no qual o Santo Rei Davi pede com tanta instância a vinda do Reino Social de Jesus Cristo. Ó Deus, tem de piedade de nós, fazei-nos conhecer vossos caminhos na terra, os caminhos misteriosos da vossa providência e a salvação que preparais para todas as nações. Senhor, que os povos vos louvem bem mais, que todos os povos entrem no concerto de louvores. Confiteantur tubi populi, Deus. Confiteantur Tibi populi hominis. Nesse Salmo, que se compõe apenas de seis versetos, as palavras povos e nações são reditas até nove vezes e o cântico termina com essas palavras, et metuantim é um hominis finis terre, que o temor do Senhor se espalhe por toda parte e atinja todos os confins da terra. Dir-se-á que esse Salmo não encerra nada além de desejos e nenhuma promessa formal de Todo-Poderoso? Primeiramente, seria estranho que o Espírito de Deus pusesse desejos quiméricos por tão longo tempo e todos os dias nos lábios da sua esposa. Depois, aquilo que o Salmo 66 contém sob a forma de ardentes desejos, uma multidão incontável de outras passagens da Sagrada Escritura o afirma como um acontecimento futuro, cuja realização não poderia ser retardada indefinidamente. Quem não conhece esse canto de triunfo dedicado ao Cristo Rei e que a Igreja não cansa de repetir durante os dias da Santa Alegria de Natal e da Epifania? Deus judian suntum redi da benedicentor in ipso hominis tribus terre homine gentis magnificabunt eum. Ó Deus, dai o setro ao Rei, que todas as tribos da Terra sejam abençoadas nele, que todas as nações da Terra o glorifiquem. É a grande promessa de Deus aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Essa profecia ainda não se realizou. A Santa Igreja todos os anos põe-na nos nossos lábios na solenidade da Epifania. E qual é o desejo senão que nesse dia sobretudo peçamos a Deus com instância que apresse seu cumprimento ut compleatur et ad exitum perducatur? Assim, há 19 séculos, a liturgia da Igreja Católica inclui em favor das sociedades, em favor dos povos e das nações da Terra, ou melhor, em favor de toda a humanidade, esperanças que ainda não se realizaram. E além disso, ela afirma que um dia elas se realizarão. Mas não é somente sobre a Terra que se encontram essas esperanças e a oração que deve apressar o cumprimento dessas esperanças. Um dia, na ilha de Pátimos, foi dado a São João assistir às funções, por assim dizer, e cerimônias do culto que os anjos dos santos prestam no céu à majestade divina. E o apóstolo bem-amado fez chegar até nós no seu livro do Apocalipse um eco dos cantos sobre os quais reboa a Jerusalém celeste. Noite e dia, os bem-aventurados clamam com seus desejos pelo reino universal de Cristo. requem non abebanta die at noce et adorabant dicente dignus es domini at pere glóriam et honorem et virtutem fetis fetis nos regnum et regna binum super terra dia e noite eles não cessam de adorar e de dizer vós sois digno senhor de receber a glória a honra e honra e vós nos fizestes reis e reinaremos sobre a terra passem sobretudo os mártires parecem pacientes de ver reinar a aurora desse grande dia por que pois senhor demorais em nos fazer justiça por que não exerceis enfim vossos julgamentos sobre aqueles que unidos a antiga serpente retardam sobre a terra a marcha do divino triunfador es cueco domini non judicas apocalipse 6 10 sabemos cantam em coro os habitantes do céu sabemos que um dia todas as nações da terra virão e adorarão vossa santa majestade e quando a hora do triunfo que pedimos com nossos desejos tiver soado e a besta tiver sido vencida todos os bem-aventurados exclamarão eis que é chegada a hora do reino do nosso Deus e do seu Cristo sobre a terra ele reinará pelos séculos dos séculos não podemos afirmar que a realização de tão magníficas promessas esteja reservada para os nossos dias a vida da igreja é feita de alternativas provações e triunfos provações cada vez mais terríveis triunfos cada vez mais brilhantes este do qual a sagrada escritura nos faz uma descrição tão entusiasta será o último acontecerá ele antes ou depois do reino do anticristo as as opiniões estão divididas Deus não quis dar sobre a época dos últimos tempos uma luz certa nossos senhores apóstolos descreveram os sinais precursores do julgamento mas aos discípulos que o interrogavam a esse respeito o divino salvador respondeu não vos é dado conhecer os tempos nem os momentos que o pai fixou por sua própria autoridade da o proprieta opinião ou algum inglês ou por seu ou 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 ou